Santos! Santos! Gol! Santos! O Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos sempre Santos, dentro e fora a nossa pãe. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos sempre Santos, dentro e fora a nossa pãe. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! 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 Santos sempre Santos, dentro e fora a nossa pãe. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! 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 Santos sempre Santos, dentro e fora a nossa pãe. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão, salve o novo campeão. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão, glorioso alfinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos! Santos! Santos sempre Santos, dentro fora do sapão. Jogam de jogar, fez o leão no mar, salve o novo campeão. O jean tenho! O jean tenho! Tchau, tchau.